Fazer brotar, eu vivo para amar e pra servir Pra saciar, fazer brotar, eu vivo para amar e pra servir É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz Eu sou como a flor, eu sou um guru Eu tenho mel, o sabor do céu, eu vivo para amar e pra servir Eu tenho mel, o sabor do céu, eu vivo para amar e pra servir É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz Eu sou como estrela em noite escura Eu levo a luz, sigo a Jesus, eu vivo para amar e pra servir Eu levo a luz, sigo a Jesus, eu vivo para amar e pra servir É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz Amém Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco O amor de Cristo nos une para nós celebrarmos a palavra e a Eucaristia O missionário, todo aquele que é batizado, ele tem que se abastecer A palavra de Deus e a Eucaristia No início desta celebração, mais uma vez Nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor entrar E pedir perdão por tudo aquilo que nós fizemos que não foi do agrado de Deus E quando nós não perdoamos e não amamos o nosso próximo Que Deus também se revela nele Em um instante de silêncio, passamos o nosso exame de consciência Pelos pecados, erros passados Por divisões na sua igreja, ó Jesus Senhor, peda-te, Senhor, peda-te, Senhor, peda-te, peda-te de nós